Eu peço desculpas à população de Belo Horizonte, porque ela foi agredida mais uma vez. Nós vamos fazer tudo para essa passagem no IA 575, como é o contrato. Nós vamos lutar muito, lutamos muito, muito de vocês ficaram aqui fora, uma hora, duas horas, três horas, em uma reunião, duas reuniões, três reuniões, para que esse número fosse concebido. E mais importante, não me venham com lorota.